Música Você entende de esportes? Então ganhe dinheiro apostando na Rivalo! Fala boludos! E hoje o vídeo é diretamente daqui da Rússia E a gente vai desafiar um youtuber russo Ele é um dos maiores youtubers da Rússia E eu fui tentar dar caneta nele Sem ele perceber, dá uma olhada aí Música 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 O que você acha? Bom, galera, obrigada por assistir o vídeo até o final Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal E compartilhar com todo mundo aí, hein? Conto com a sua ajuda E o nosso canal crescer Viu, baludo? Fica ligado Se inscreve no canal, deixa seu like Ativa a notificação E mais uma coisa Vai rolar sorteio no meu Instagram Então corre lá pro meu Instagram Que é arroba raquelfreestyling E já me segue lá Porque vai ter sorteio de chuteira De canarinho De pelúcia E bola, muitas outras coisas Então fica muito ligado E não perde o sorteio Beijo pra vocês, até o próximo vídeo Fui! Tchau